2 Corredinhas no Comfort, R$ 30,59 Aparei já no poço dele, aproveitei logo antes de pegar o passageiro Já botei logo R$ 80 de etanol logo, pronto Rapaz, o Comfort é outro nível, é outro nível Lógico que raramente tem as exceções, em todo lugar tem Mas a maioria dos passageiros são muito bem limpos, bem organizados, bem educados Trata a gente com muita educação, vê o carro limpinho, entendeu? Aí eu pergunto se o ar está bem geladinho E outra coisa, se você trabalhar no Comfort, você tem que estar pelo menos na aparência legal, né, velho? Fabinha feita, cabelinho cortado, de calça, entendeu? Camisa, parma, que boa Essa trava mata qualquer outro coração Tem que mandar acertar isso aí, mano Ah, eu não vou gastar dias com isso agora não Espera passar esse dezembro aí, entendeu? Vamos mandar mexer nisso aí É bom que acorda porque ele está dormindo Aosso, meu irmão Pois é, rapaziada Então, a vantagem de você trabalhar no Comfort é essa daí Você pega só passageiro de alta excelência Que vai passando um conhecimento até melhor pra gente Que a gente vai... Eu sou o cara que eu converso pra caramba, né? Eu vou perguntando aos passageiros e tal O passageiro vai falando, vai me dando dicas Coisa que eu nunca vivi na minha vida, né, mano? Vai aprendendo com os caras aí O que é que eles fazem? É isso aí, igual esse rapaz que desceu aí agora Pô, o cara é gente boa pra caramba Eu não continuei o vídeo com ele Porque ele recebeu uma mensagem aí Então eu não quis colocar aí o áudio dele aí, entendeu? Mas é isso aí mesmo Agora vamos fazer um pouco uns vídeos diferenciados Eu vou sempre embaralhar um pouco o rosto dos passageiros E vocês vão vendo aí nossas conversas aí Nosso bate-papo aí Vai embora Só segue o canal do Viu 027, meu irmão E aqueles passageiros que autorizam os vídeos A gente vai estar mostrando o rosto dele aí Beleza? Bora pra cima Porque Tá osso 5h24 Rapaz, eu dei mole Não sei se por que eu saí do aeroporto agora Costumo chegar um voo agora Mas eu não vi movimento nenhum lá Bora Então o voo quase chega 5h30 Um voo de Recife Entendeu? Mas eu nem olhei no aplicativo Se tem o voo chegando agora É bom você ter esses aplicativos aí Olha o cara, de bicicleta Fica no meio da pista Quase que eu dou uma porrada nele aí Esses caras é complicado, mano Ele tá doido Ele não olha se o sinal tá aberto pra esse Se o sinal tá fechado Ele vai passar com a bicicleta Você que tem que se virar Dar os pulos de gato seu Pra não atropelar ele É, vem no meio da pista ainda Por que que ele não passa no cantinho e lá, mano? É brincadeira, viu, mano? É cada coisa que a gente passa no trânsito Cada coisa que a gente passa nesse Uber, meu irmão Agora é pra você, rapaziada O sistema é bruto Por isso que o cara não pode estressar, irmão O ruim de você rodar também no comfort, galera Sabe o que acontece? Quando a demanda tá baixa Agora é fraco mesmo Daqui um pouco vai melhorar mais Demora muito tocar o comfort Principalmente o comfort Demora muito O X ainda toca mais, né? Mas hoje eu vou fazer um vídeo só fazendo comfort Vamos ver quanto que a gente vai fazer durante o dia aí Durante o nosso escala de trabalho aí Entendeu? Mas, bicho É tão bom, velho É tão bom Você tá numa paz, meu irmão Tem hora que você acerta a boa Corridinha do corpo Te paga três vezes mais, às vezes Do que a corridinha do Uber aí, entendeu, mano? Um X Pô, você pega uma corridinha, bicho Você não tá esperando aquele valor E você toma até um susto E suas taxas não caem, mano Porque você pega tudo, praticamente Tá óbvio as coisas, né, mano? O solzão já tá pôcando Dá uma olhada na praia É, é O solzão já tá ali chegando Já de bicho, meu irmão Rapaz, eu nem ofereci doce, mano Acho que eu ia parar até de vender doce Depois de explicar Se eu trabalhasse direto do comfort aí Porque Já tá ocupando espaço aqui no banco da frente Aí, o asfalto novinho que eles botaram aí Nem faixa tem, ó Praticamente já terminaram lá de cá Só o lado de lá ainda tem um Tem uns negócios ali que estão Tirando um pouco o asfalto Pra botar novo por cima É isso aí Vamos seguindo ali Pro lado da praia do canto ali Aqui costuma tocar, né? Essas redondezas por aqui 5 e 26 da manhã Se fosse no X Eu já talvez teria feito mais dinheiro Entendeu, mano? O movimento do X É mais alto, né? É isso aí Fica tranquilo aí Que vai dar tudo certo O dinheiro tá aí na rua Tem que ir buscar Vai indo devagarzinho Vamos ver se toca alguma corridinha No meio do caminho aí, né, mano? Se chegar na praia do canto ali Se não chegar aí eu parei gravar É, mano O negócio é isso aí Vai com a gente, galera Começar a fazer a live Com a galera aí, tá? Quem tiver Inscrição no YouTube Né? Tiver o... Não precisa ter canal, não Só se você ser inscrito Eu acho que já consegue Compartilhar a live Comigo ao vivo aí Ontem eu fiz com o meu filho Ontem só pra ver se pegava Ele tem... Ele é inscrito no YouTube Tem o Gmail dele lá, né? Tá o e-mail e tal Aí eu consegui fazer a livezinha com ele Mas não gravei ao vivo não Só pra gente saber em teste E ficou bom, mano Ficou bom Deu pra falar com ele de boa Então daqui a um dia Quem quiser bater papo com o Milton aí Ao vivo aí Vamos começar a fazer umas lives ao vivo aí Trocando ideia Show de bola, papai Eu cada dia tô aprendendo mais, mano Não sei muita coisa também, não Eu vou estudando, mano Eu vou estudando aplicativo aí Pra ver o que que eu consigo aprender, mano Entendeu? Eu não sabia nem fazer as thumbnail, mano Hoje eu já sei fazer as capas de vídeo tudo Entendeu? O que fazer pra mim era o Renato Hoje eu já consigo fazer as minhas capinhas de vídeo de boa Tem que me aperfeiçoar mais Lógico Eu tô aprendendo ainda, mano Entendeu? Ninguém sabe Ninguém nasce sabendo, né, mano? Você vê? Minha mulher, ó Tirou carteira tem pouco tempo Já tá na estrada, irmão Já foi pra Bahia sozinho Vocês viram aí no último vídeo aí, ó A patroa botou pra rochar no brutinho dela, filho Então, tudo é treinamento Você vai treinando Você vai aprendendo É igual o cara, você Ah, bicho Peguei um cara ontem Dona de posto de gasolina Ele é até dono daquele posto Ipiranga Que tem ali em cima, ali Perto do Shopping Mestre de Alva Tava conversando com ele ontem Ele e o filho dele Tô no meu carro ontem E tal Chamou no Conf Ontem eu rodei só no Conf também Foi ok ontem Pelo horário que eu trabalhei Eu fiz 200 pontos E rápido Entendeu? Aí Eu sou um cara muito curioso, né, mano? Eu vou perguntando os caras e tal Aí ele até falou comigo O preço daquela máquina lá De lavar na cera líquida Que aquilo eu achei que era barato Aquilo é mais de 300 mil, filho A máquina é daquela É E ele me falou Não, amigo Aquilo é caro, pai Ele não tem que pagar pro cara montar ainda É mais de 30 mil Ele dizer que comprou Vai botar no outro posto que ele tem Tá conversando comigo de boa Depois que acabou Eu troco ideia com a galera aí, mano Não tem esse negócio, não Dá pra mim Pode ser pobre Pode ser rico Não tem esse negócio, não, filho Eu converso com todo mundo Deu uma conversa pra mim, meu amigo Já era E eu sou curioso Eu vou perguntando, meu irmão Porque eu já me aprendi, é lógico, né? Com o menino de feira Aí, rapaz Aí, conversando comigo Tá onde? Vou até mandar um abraço pro filho dele aí, ó Esqueci o nome do filho dele Um abraço pra você e pro seu pai aí Se você estiver vendo o vídeo aí Porque Onde ele se inscreveu no meu canal também Entendeu? Aí Ele tava me explicando Entendeu, mano? Muita coisa eu aprendi com ele ontem E muita coisa também ele me aprendeu comigo ontem Entendeu? Ah, isso aí Fechou de bola É bom você conversar com as pessoas Que sua mente abre, irmão Sua mente abre Entendeu? Sua mente abre Ontem mesmo ele tava falando comigo Ele pegou um carro e decidiu o cara O cara não queria ligar o ar, não, mano Já veio com o carro com os vidros tudo baixado Aí ele perguntou se ele podia dar mais 10 reais pra aumentar o ar O cara não queria não O cara queria 15 15 reais Só pra ligar o ar, doido Aí ele falou Ah, Milton, agora eu só chamo o corpo O carro já chega geladinho e tal Falei mesmo, velho Falei, rapaz, como é que o cara consegue trabalhar num calor desgraçado desse, né, velho? Eu penso assim, pelo menos pelo seu conforto, irmão Seu conforto Sua saúde Entendeu? Ah, mas não compensa Compensa se você escolher bem as corridas, irmão Se você escolher bem as corridas, compensa Dá pra você pagar o seu combustível Ô, Roda, só não há gasolina ou não, tá, não, mano Tirei o gás do carro Tô conseguindo fazer minha grana Tô aí já quase 7 anos nessa porcaria agora Entendeu? E agora ficou até melhor, ó Com o carro só dando ali, bicho, cheirosinho por dentro, entendeu, mãe? É Pode esquentar a moringa não, filho É doido Pois é, então Eu aprendi muita coisa Tô aprendendo muita coisa com os passageiros aí, mano Tô aprendendo mesmo Bom demais Sempre que você tá empreendendo as coisas, bicho, é bom demais Ninguém, igual o pobre, se eu chego no lugar, mano Eu não sou besta mais não Ninguém quer dinheiro meu assim mais não, irmão Essa conversinha Cheio de firula pra chegar num negócio Que você, ó, o risco, o cara faz alô isso tudo Faz isso tudo pra me cobrar isso tudo Essa porcaria Até eu faço Pensa a mesma coisa Garanto que você já deve ter feito uma coisa assim Rapaz, gastou um dinheirão nesse trem aqui É igual, ó, pedreiro Vou falar de pedreiro agora Meu vizinho lá Meu pezinho pagou a semana A semana não, diária do cara Do pedreiro, 200 conto Pedreiro bom Pedreiro bom A diária dele é 200 conto Trabalho sozinho, sem ajudante, sem nada Aí eu tava fazendo acabamento na casinha dele lá pra alugar Aí ele falou Milton Se eu tivesse pagado a diária desse cara aí Esse cara tinha me arrancado meu couro É, a empreitada, quer dizer A empreitada É, desculpa Se eu tivesse pagado a empreitada desse cara aí Esse cara tinha arrancado meu couro Entendeu, mano? Mas eu paguei ele ao dia Você sabe que hora que ele entra? Pelo menos ele é certo que os horários dele Não sei os outros pedreiros Pelo menos esse Ele tava falando comigo lá Meu vizinho, Elias Ele falou assim, rapaz Paguei 200 horas de diária do cara Ele entrava Sete da manhã Trabalhava até meio-dia Até meio-dia Pode perceber, até meio-dia Quando Dava meio-dia Ele ia pra casa dele a um sábado É vizinho também É vizinho também lá na rua Então podia ir a pé pra casa dele E boa Mas quando dava uma hora da tarde Ele já tava aqui de volta E ele trabalhava até às cinco Mano, que esse cara fez de serviço pra minha casa, mano Rendeu, foi muito, irmão Rendeu, foi muito Se eu tivesse pagado a empreitada Ele fazia o serviço que ele fez pra mim Ele tinha gastado uma grana boa Porque esses caras pediam alto E é verdade, irmão É verdade Eu vou te falar pra você Por mim Por mim Quando eu trabalhava no táxi No táxi Táxi tem taxímetro Passageiro te jogava em mim Aí eu falava bem assim Você quer que eu li com taxímetro Ou você Quer combinar um valor pra mim te deixar em tal lugar Eu nunca jogava pra perder, irmão Nunca jogava pra perder Se o irmão da corrida dava quinze reais Eu jogava vinte, mano Eu falava Rapaz, dá uns vinte reais essa corrida aí Aí ele Aí eu falava, né Assustava até o cara Falar, ó, mano Se você quiser ligar o táxi Pode dar mais, pode dar menos, mano Entendeu? O cara que não tem muita experiência Com o negócio de táxi É o cara de fora também Não tá acostumado muito a andar de De táxi Tinha medo De ligar o táxi Porque quando você muda pro município Você bota a bandeira dois Igual agora Dezembro agora Bandeira dois direto Aí Pá, vinte contas Eu falei, opa, peguei uma Aí, mano, a maioria ficava com medo Que você ia ligar o táxi Só que no combinado Como se fosse tipo uma empreitada de pedreiro Eu ganhava mais dinheiro, mano Eu ganhava mais dinheiro Porque eu já sabia mais ou menos Quanto se dava corrida Eu não sabia Entendeu? É, ué Isso aí Então a gente Esses caras não vai jogar pra perder, irmão Vai jogar pra perder Então é burro Isso que é bom Você ter um conhecimento E aprender tudo um pouquinho, mano Igual Mecânica de carro, por exemplo Eu não sei fazer nada Não sei trocar Nenhuma partida de freio Eu não sei trocar Não sei trocar Também não quero aprender, não Não pode meter a mão de carro De ficar mexendo e futucando Nada, não É o que eu faço? Vou lá comprar as partilhas de freio Chego na oficina Irmão, quanto que fica Sua mão de obra pra trocar aí? 70 quanto? 100 pau Toque só a mão de obra, irmão Toque só a mão de obra Entendeu? Toque só a mão de obra Chegando na base aqui, hein Postmos, hein Mas também já sei tudinho O que eu vou fazer do meu carro, mano Já chego com as peças Dependendo do lugar Já chego com as peças Troca aí pra mim, irmão Quanto fica sua mão de obra Total aí, disso tudo aí? Aí o cara pega Fala o valor Fala e paga, irmão Mas ninguém vai comer meu dinheiro Por que que não vai comer meu dinheiro? Tá tranquilo aí, né, meu chegado? Tô aqui paradinho Tá sumindo ou é que tô sumindo? Um pouquinho Ué, que carro é esse aí? É outro? Onix É o Onix ainda, Kelly? Não, esse é o... Esse é o HB20, pô HB20 É, isso que eu tô olhando aí Pega Pegou? Você tem ligado o ar condicionado no X? Sela direto pro ar, né? É gás, né? Tirei Não, tô andando só no etanol agora Sabe por quê? Porque o gás Você tem que tá legalizado 700 reais Quanto tá agora? Ah, pra legalizar uns mil e pouco Você tem que passar por... Não, quanto tá pra pagar por ano? Ah, por ano não sei não Trabalho Fala Eu tirei o gás por causa disso daí O meu não tava legalizado Aí... Para numa blitz? Para numa blitz Você tem que ficar correndo de blitz Segundo A multa é uma pancada É mais caro que você legalizar a multa Você tá entendendo? É foda É meio complicado E todo ano você tem que tá com o carro filézinho Tudo Senão reprova na vistoria Aí tem que fazer tudo de novo Porque ela é... Perde tempo, né? Perde tempo É, agora você falou tudo O negócio é tempo E aqui não Eu vi que era uma economia besta Porque o gás subiu muito O gás tá quase 5 reais É O etanol 3,70 e pouco lá em Vila Velha Baratinho 3 quanto? 3,74 Eu vi 3,73 É isso mesmo? Aí com 120 reais 150 reais Você já enche o tanque Acabou É É, e outra coisa Hoje eu mesmo tô fazendo vídeo aí Que eu vou botar no canal Só tô rodando comfort É Hoje só vou pegar comfort Esse dia eu botei comfort no outro que eu tava Que era a sedã Hã? Eu achei tão bom com a... A demanda? É Assim A demanda e o valor O pessoal quer pegar Tá falando aqui até na... No Instagram Que o Uber quer... O Uber não Os passageiros querem o ar-condicionado E tem motorista que não tá ligando Cara, é foda, né? É, você liga? Ah, eu... Eu não ligo e ganho nota baixa Tá ligando não? Nesse calor desgraçado, você anda nesse calor desgraçado Não tô até no ano de dia, não, cara Daqui a pouco eu vou embora Ah, você tá rodando à noite, né? Não Eu vim agora, mas tá ruim Tô pegando nada pra ir embora Hã? 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 Eu tô rodando direto De dia, de noite, de madrugada Eu tenho que fazer Bando frias E aí, bicho? A próstata? Rapaz, tá tudo filé A minha não Não Vamos lá dentro, lá Sei lá, galera Vou trocar ideia com meu amigo Robertão aqui É, galera Bora lá buscar mais uma Tô com um confit aqui Demorou Tá bom no confit Às vezes você para Você troca ideia com a galera Pelo menos espera a troca, mano Tô querendo ver se eu entrar na sequência Se eu entrar na sequência, tô feito Tô conversando com meu amigo Robertão aqui também Que é Uber, muito tempo já Tá contando sobre o negócio de saúde aí, galera Então é isso aí Tem que se cuidar Nós temos que se cuidar Eu falei, rapaz, nós temos que se cuidar Entendeu? Alguns problemas de saúde dele aí Alguns problemas de vida pessoal dele também Estavam me contando ali Ele veio desabafar comigo Porque querendo não, bicho O cara nessa hora, ele quer o quê? Quer um conforto, um abraço para um amigo, né, velho? Às vezes o cara está na situação que Se você for falar para o cara Você vai apavorar mais o cara Vai estragar mais a situação do cara Então, bicho, nessa hora você tem que ser um cara amigo Não, meu amor Vai dar certo, entendeu? Tem que se cuidar Vai no médico, olha lá direitinho Não se apavora, não Entendeu? Mas é isso aí Um abraço aí, Robertão Tamo junto, meu irmão É, rapaziada O meu tem, né? O meu tem desembolado, filho Eu pareço um... O meu é psiquiatra, psicanalista É... Conselheiro... De tudo um pouquinho, mano Eu falei com ele ali Que eu parei de mexer com açúcar Não estou mexendo com açúcar mais Que minha diabética Eu quase fiquei cego também Entendeu? Igual agora Eu tenho que ir para o neurologista Ver... Ver próstata Ver tudo, entendeu, mano? Como é que está? Fazer um check-up geral, mano Agora eu vou fazer igual a mulher, mano Mulher não é assim? Qualquer dorzinha lá Pum! Pouca para o médico Eu vou fazer assim agora Vou fazer um plano de saúde para mim agora Plano de saúde bom aí E vou fazer um check-up, irmão Entendeu? Olha, eu estou com lipominha no pescoço Que todo mundo vê aí, ó Sabe? Que é um lipoma Uma gordurinha no pescoço Eu tenho que operar isso Isso aí que está me matando Essa estética aí está feia demais Entendeu, mano? Ah, pô Vou entrar na academia também Fazer musculação Agora eu quero cuidar de mim, mano Cuidar de mim Da minha saúde Da minha mulher Da minha família Entendeu? E eu quero viver, mano Quero viver o máximo Que eu aguento estar ficando Nessa terra aqui Entendeu? É isso aí mesmo Não quero me estressar muito mais Estou levantando no boi-maria, mano Quer ver meu netinho crescer Quer brincar com ele Entendeu? Então é isso aí mesmo, mano Nessa terra aqui A gente não leva nada, irmão Igual o Robertão estava ali Ah, rapaz Estou preocupado com isso Com aquilo Que eu tenho isso Que eu tenho aquilo E tal Falei, Robertão Não me apega a nada, irmão Eu não me apego a nada A gente vai morrer Não vai levar nada, irmão Entendeu? Por isso que eu não deixo Ninguém pisar em mim Num dia o cara fala Ah, porque eu tenho dinheiro Que eu tenho isso Que eu tenho a casa Que se você achar Mais do que eu aqui, irmão Você vai tomar pela cara Vai tomar Vai tomar bonito Você chega aqui Tranquilo no meu carro Como se você fosse Uma pessoa normal Do mesmo nível que eu Agora do dia que passa Querer se achar Porque tem mais coisa Do que eu, meu amigo Toma pela cara Que eu não puxo saco De ninguém, não, irmão Puxa, não Entendeu? Por isso que eu falo Eu converso com todo mundo Conversei com o cara lá O cara é dono de pôs de gasolina Outro agora empresário Estava conversando comigo Dentro do carro aí também Cara, eu converso com os caras Como se eu fosse igual a eles, irmão Como se eu fosse igual a eles Eu só não tenho dinheiro Igual a eles Entendeu, mano? A minha diferença é só essa Talvez eu sou até melhor Do que eles Porque às vezes tem um cara Igual eu tenho um parente Que o cara tem milhões Na conta Mas não vive, irmão Eu falei na cara dele Pai, o tanto de dinheiro Que você tem Só de juros por ano Dá mais de 100 mil, mano Só de juros Na poupança Eu falei com ele Pai, você Só você e sua manhã Você não tem um filho nem nada Você não vive, irmão Você é mais pobre Do que eu Falei com ele Você é mais pobre Do que eu Entendeu? É isso aí Seu Gustavo? Isso, senhor Bom dia, meu irmão Tudo bom? Seja bem-vindo aí, tá? Como é que tá o ar aí? Tá bom pra você aí? Hã? O ar continuado, tá bom? Tá bom, tá legal Um gararé, né? Deixa eu pegar aqui Logo aqui, ó É, galera Mais um confitzinho Finalizado com sucesso Três corridinhas R$41,00 R$6,00 e R$11,00 Demora, mano Demora pra você fazer dinheiro No confitzinho Você fica muito tempo parado, né, mano? Esperando a corrida boa tocar Nem boa não Qualquer corrida tocar Tem hora que A demanda é fraca Você soa, mano E também você bate muito a lata Tá bom Tô gostando Você trabalha confortável, mano É o que eu falei Você pega passageiro top Com o arzinho bombando Entendeu? Arroz Bora pra cima É, galera Vou pegar mais um passageiro aqui, viu? O porto Tá ali esperando Alerta aqui Tá esquecendo o cinto Vem, bora Bom, já Dá pra... Pode? Dá Seu Felipe Bom, tá tranquilo Fica bem-vindo, seu Felipe Eee, obrigado Bate o aeroporto Bate o aeroporto É isso aí Aqui eu não consigo voltar mais não, né? Dá, dá Dá? É, porque assim Pode voltar por aqui Porque Lá na frente Dá uma outra volta também Melhor dar essa volta aqui Por mais que não saia ali Não É verdade Vai ter um asfalto na cidade Doitinho Tá ficando bom, né, meu irmão? É, eu achei esse asfalto Meio cachorro, né? Você acha? Não sei Tem que ver se dura, né? Se vai durar, né, meu irmão? A Avenida Vitória ali Foi um asfalto Um asfaltamento de alto nível, né? Uhum Quando fizeram Esses aí Que foram espalhados pela cidade toda Eu já fico com dúvida Bem rápido A Avenida Vitória Eles tiraram O fundo E fizeram, né? Um asfalto E aquele negócio Que tem aqui Que é laga De vez em quando É a maré que sobe? Sim Você viu? Vocês viram um tanto de água Que alagou isso tudo aqui? Aqui é histórico Cara, sempre alagou Mas não foi chuva não Não foi chuva não Embaixo era um balão, né? Antigamente Eu acho que é a maré que subiu E aí lá Eu vi o cara falando Isso é um negócio da maré E por baixo aí É que sempre alaga, cara A lagou sem chover, você disse? Foi Acho que rompeu um negócio ali Ali atrás, ó Dá osso, papai Ele gosta Não, não é?